A população atendida na unidade de pronto atendimento, a UPA de Camporão, que foi inaugurada no dia 13 de setembro, responde a pergunta de como está sendo o atendimento. Bom, eu todos os dias que eu venho aqui sou bem atendida, graças a Deus, né? Chego aqui, espero um minutinho ali, mas sou bem atendida, não tenho o que reclamar. A senhora está com a sua netinha aqui? Minha netinha, minhas duas netas, aliás a outra está lá dentro, né? Está esperando a vacina dela lá, a injeçãozinha, mas somos bem atendidos. Chegamos aqui, viemos a pé, dos dois meses, chegamos três horas, estamos atendidos, agora vamos voltar a pé de novo, que é pertinho. E fomos bem atendidos, não tenho que reclamar, não. A senhora está falando isso porque a senhora mora no tropical? Moro no tropical, mas quando não tinha atendimento no tropical, agora vou falar também, que 24 horas no ar Paraná, eu ia de circular com as minhas netas lá no ar Paraná, esperava o atendimento lá e toda a vida fui bem atendida e voltava para casa, do tropical, de circular. Quero saber do senhor, o senhor está aguardando para ser atendido aqui, como é que está sendo o atendimento aqui na UPA? Olha, nós chegamos aqui, fazem uns 15 minutos, já fomos atendidos, meu amigo já passou pela triagem, estamos sendo muito bem atendidos. Que nota o senhor dá para o atendimento aqui? Nove. Como é que está o atendimento aqui na UPA? Olha, tem sido bem, da primeira vez que eu vim, não fui bem atendido. E continua um bom atendimento, graças a Deus, né? Que nota, João, que dá para dar para o atendimento na UPA? Eu dou a nota 8,5. Dona Marcia, a senhora acabou de receber remédio daqui da UPA, a senhora, como é que foi o atendimento? Foi bom. Remédio para que a senhora necessitou? Vômito e diarreia. Quanto tempo sabe que você se pede? Aí, mais duas horas, quase. Conseguiu, se você conseguiu, você não sabe que você sabe. Consegui. Qual que é a nota que a senhora dá para o atendimento aqui da UPA? Nota 10. Nós estamos aqui na UPA e viemos conversar com a população a respeito do atendimento. O atendimento na UPA é feito 24 horas. Por isso que a gente presta atenção em algumas situações, por exemplo, a maioria das pessoas que falaram conosco falaram que não demora mais do que duas horas para ser atendida. Hoje eu considero que isso aqui hoje está calmo. Hoje é um dia calmo. Mas já teve, por exemplo, um dia domingo, por exemplo, não esse que passou agora, mas o outro, das 7 da manhã até a meia-noite foi registrado 570 atendimentos. E desse atendimento, uma boa parte desce para a observação, fica lá com a gente, passa, é emitido exames, tomografia, raio-x, no caso de ultrassom agenda também. Às vezes o paciente necessita de um especialista, também faz contrato com o agendamento e agenda, o paciente já sai aqui com um boleto de agendamento já. A gente está vendo muitas crianças aqui, como é que está o atendimento para o infantil aqui? Todas as crianças que necessitam do atendimento vêm, são atendidas. Geralmente, crianças dão muita diarreia, vômito, essa é a maior parte. Em alguns casos, apendicite. Quando é apendicite, já é vaga zero. Criança atende, é feita avaliação médica, liga para o SAMU, vaga zero, vai para o internamento. E a população adulta, como é que está sendo o atendimento aqui? Quais são os casos mais corriqueiros? Diarreia, vômito, também tem bastante. Mas o que a gente atende muito? Cólica renal, é bastante frequente. Cólica biliar, também bastante frequente, que vem aqui. Algumas dores cardíacas, a gente acaba, tem caminhando vaga zero também. Suspeita de infarto, também caminhando vaga zero. Carlos, explica para a gente o que é classificação de risco. A classificação de risco é uma maneira que foi assim, isso é mundial, nessa classificação de risco. É uma forma justa para que você não deixe o paciente, com mais necessidade, esperando o atendimento. O enfermeiro fica responsável, então fica o enfermeiro na classificação e outro adentro. No caso, eu atendo mais a observação e fica o enfermeiro aqui. Então, o paciente chega e ele é passado para uma triagem, o enfermeiro. Aí ele vai fazer a classificação de acordo com os sinais. Sinais vitais, pressão, glicemia, dores e o quadro do paciente. Então, ele classifica como, ou pode esperar um pouquinho mais, ou é uma urgência que já passa na frente. Até porque a UPA, ela existe para atender urgência e emergência. Exatamente. E, infelizmente, nós aqui acabamos atendendo uma boa parte que não seria esse o caso, né? Mas chegou aqui, todo mundo é atendido. Ninguém vai embora, sem atendimento. Geralmente, são um médico atendendo pediatria e outro médico atendendo clínica, das sete da manhã até as cinco da tarde. E mais um médico exclusivo na observação, que é as urgências. Cinco horas da tarde, chegam outros médicos chamados reforços. Porque, quando vai se aproximar da noite, parece que o pessoal vem mais para a UPA. Que fecha as outras unidades. Exatamente. Então, cinco horas, chega mais um reforço médico. Então, cinco horas, chega mais um reforço médico. E daí, se trabalha com três médicos aqui no atendimento. Então, cinco horas, chega mais um reforço médico.